O amplo universo está cheio de coisas interessantes. E para ver essas coisas, você não precisa viajar muito longe. Em nosso próprio sistema solar, há muitas coisas interessantes também. Por exemplo, um corpo celestial com mais água do que todo o oceano da Terra. Se o velho Lovecraft soubesse desse corpo celeste, ele com certeza teria desenhado algo como Tchulio nele. Olá pessoal, estão curiosos? Obrigado por assistirem este canal. Hoje eu vou falar sobre a Europa, que é um dos satélites galileus de Júpiter. Então, vamos começar. Bem, a Europa foi descoberta, por isso mesmo, Galileu Galilei, juntamente com os satélites Loh, Calisto e Ganymedes, em 8 de janeiro de 1610. Esta foi a primeira lua de outro planeta descoberto pela humanidade. O interessante da Europa é que ela é feita de gelo. 70, quando as emissões das naves espaciais Pioneer 10 e 11 descobriram a Europa, essa característica foi a que mais atraiu o interesse dos pesquisadores no início dos anos 70. O momento desta descoberta coincidiu com uma nova descoberta marcante no campo da biologia, que levou a acreditar que poderia haver vidas na Europa. De qualquer forma, vamos ver cada detalhe a seguir. O que é a Europa? Outras informações detalhadas. Europa é um satélite de Júpiter e o menor dos quatro satélites galileus. Tem um raio de 1.500 quilômetros e uma superfície de 30 milhões de quilômetros quadrados, o que é aproximadamente o tamanho do continente africano. No enorme sistema lunar de Júpiter, Europa é o sexto mais distante de Júpiter. Galileu pensava que Europa era o segundo, apenas atrás de Ló, mas em 1898 foi descoberta a Amaltea e pelas missões da Pioneer e Voyager, mas três objetos menores foram descobertos. A revolução completa da Europa em torno do maior planeta do Sistema Solar é feita em três dias e meio e sua órbita é praticamente um círculo perfeito. Como todos os outros satélites galileus, Europa está sempre com o mesmo lado voltado em direção a Júpiter. Como a Europa circula de forma que parece ter sido calculada com precisão e está sempre voltada com a mesma face para Júpiter, faz-nos imaginar que é um satélite bem comportado. Mas, como já diz o ditado, as aparências enganam. A órbita está ligeiramente fora do círculo perfeito e a fixação das marés não é perfeita. Para quem observa Júpiter da superfície da Europa, parece que Júpiter está balançando no ar. Fora esses aspectos aparentemente estranhos da Europa que chamaram a atenção dos pesquisadores. Se fôssemos visitar esse satélite, iríamos deparar com uma paisagem bastante sem graça. Há pedras afiadas espalhadas aleatoriamente sobre uma planície cinza e sombria, com um padrão de linhas desordenadas ao caso. E há também a vista do planeta gigante laranja Júpiter no céu, que parece estar dizendo saiam daqui que aqui não há nada a se fazer. Europa é o objeto mais plano do sistema solar, sem montanhas ou crateras. Mesmo as maiores colinas não ultrapassam mais de 100 metros de altura. Mas, quando se tenta pegar uma pedra que está próxima aos seus pés para levar para uma pesquisa, acontece algo inesperado. Você percebe que esta pedra é feita de gelo. É um gelo formado de água comum, misturado com poeira cósmica. Esta é também a razão pela qual a Europa tem uma atmosfera formada, principalmente de oxigênio. A radiação de Júpiter decompõe a água, separando o hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio evapora, mas o oxigênio permanece na atmosfera porque é mais denso. Essas pequenas provocações contra o planeta Júpiter, como desviar do círculo de órbita ou oscilar em torno do eixo de rotação, já são características diferenciadas atribuídas unicamente à Europa. No entanto, atrás da paisagem acinzentada da superfície, há algo escondido. A Europa possui uma característica única e exclusiva, que é um enorme oceano escondido sob a espessa camada de gelo. Esta é a característica principal da Europa. Um paraíso cósmico para mergulhadores Embora Júpiter tente espantar os visitantes indesejados da sua querida Europa, os humanos são criaturas persistentes e é muito provável que, enquanto estiverem vivos, irão construir uma base automatizada nesse satélite. Mas, por enquanto, vamos nos contentar com pesquisas à distância e modelos matemáticos. Com base no modelo matemático mais conhecido, chega-se à conclusão de que a espessura da camada de gelo sombria é de cerca de 10 quilômetros. Embora esta camada ainda seja nova, ela é muito resistente e mais dura que o granito. Isso ocorre principalmente por causa da mistura com as poeiras cósmicas e as temperaturas extremamente baixas. Em algum lugar da camada de gelo, ocorre uma explosão, ou seja, um tipo de vulcão de gelo que lança águas sobre a superfície da Europa. E são estes vulcões de gelo que contribuem para que a superfície da Europa continue plana e lisa. Abaixo da camada de gelo, há um mar de água. A pequena rebeldia da Europa já é suficiente para gerar forças de maré que aquecem o satélite, a ponto de não deixar a água congelar. O fluxo de água pode criar pequenos campos magnéticos e até mesmo enfraquecer e tornar mais lento o movimento das placas terrestres. Para aqueles que gostam de mergulhar no oceano, Europa seria um paraíso. O oceano tem pelo menos 70 quilômetros de profundidade, o que significa que é sete vezes mais fundo que a força mariana da Terra. Há uma forte radiação na superfície de Europa que chega a 5,5 ma. Isso equivale a um milhão de vezes a quantidade de radiação da Terra e é apenas um pouco menor que a área onde ocorreu a explosão nuclear. Entretanto, a espessa camada de gelo resistente impede que os raios de amor de Júpiter penetrem nos oceanos. Portanto, a única coisa que a tripulação de um submarino que faz explorações deve se preocupar é em se proteger contra a forte pressão da água. De acordo com os últimos modelos matemáticos, o oceano da Europa não fica de forma alguma isolado, pois o oceano troca ativamente suas substâncias com a camada de gelo. Como a camada de gelo é rica em sulfato de magnésio, conhecida como sal de Epsom, enxofre e ferro, a água também é muito rica na sua composição química. E claro, não pode ser consumida. Ela é salgada. Talvez seja ainda mais salgada que as águas dos oceanos da Terra. Ao mergulhar bem fundo, chega-se numa parte onde há uma camada de poeira sedimentada. A forte pressão da água comprime o pó que forma uma rocha dura. Se mergulhar ainda mais ao fundo, é provável que encontre um silicato com um núcleo bem condensado. É uma suposição, então podem não encontrar nada. Provavelmente, num futuro próximo, vamos descobrir. Vidas que moram na sombra de Júpiter Qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, imagina que os oceanos da Europa são escuros. Caso a camada de gelo espessa não fosse cinza escura e suja, mesmo assim a luz do sol não alcançaria o oceano ou alcançaria muito pouco. Até os anos 70, tinham como definitiva essa conclusão. E acreditava-se que toda e qualquer vida dependia da energia do sol. Logo, entendiam que não havia vida nas águas da Europa, nem mesmo a existência das bactérias mais comuns. No entanto, o estudo sobre os recifes de Galápagos no final da década de 1970 acabou contrariando o conhecimento convencional dos pesquisadores. A chamada fumarola negra, ou fontes hidrotermais, foram encontradas bem no fundo do mar, onde não há qualquer luz solar. As fumarolas negras espelem água quente de 200 a 300 graus Celsius, que aquece vastos espaços no fundo do mar ao seu redor. Se você disser que a água líquida chega a 300 graus, com certeza o seu professor de ciências vai lhe dar zero. Mas o professor está equivocado. No fundo do mar, a pressão da água é inimaginavelmente alta, e quando a água fica sob alta pressão, o ponto de ebulição também aumenta. As fumarolas negras formam uma atmosfera própria ao seu redor, um enorme habitat para as vidas que nunca foram expostas ao sol. Para estes organismos, desde que as fumarolas negras os mantenham aquecidos, o sol deixa de ter qualquer relevância. Quando se trata das bactérias árqueas e anaeróbicas, elas não precisam nem mesmo de oxigênio. E são elas que provavelmente podem ser encontradas nos oceanos da Europa. O oceano é muito rico em elementos químicos, e a camada de gelo o protege da radiação emitida por Júpiter. Por hoje é só, pessoal. Agradeço a todos por nos assistirem. Concluindo, se você está curioso em saber se existe vida como sereias nos oceanos da Europa, já digo que é muito provável que não. O que pode ser encontrado talvez sejam apenas micro-organismos, esponjas e corais. Mas, de qualquer forma, isso já seria um bom começo para podermos encontrar respostas para as últimas dúvidas científicas. Se você gostou deste vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo. Isso contribui muito com este canal. Teremos ainda muito mais vídeos interessantes para você. Portanto, continuem nos seguindo. Até mais, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri